Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Unirio 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo e acompanhe então. Uma das formas para inserir logomarcas ou textos em um slide do PowerPoint em português, de modo que eles possam ser exibidos automaticamente em todos os outros slides da apresentação, é o uso do recurso D, letra A folheto mestre, letra B slide mestre, letra C guias, letra D macros e a letra E estrutura de tópicos. Bem pessoal, vamos fazer isso na prática. Eu vou pegar aqui o meu PowerPoint e percebe que eu tenho três slides na minha apresentação. Vamos supor que eu quero colocar a logomarca de uma empresa nesses três slides, mas não um por um. Eu quero colocar uma vez e que essa logomarca apareça automaticamente nos três slides da minha apresentação. Para isso nós vamos clicar aqui na guia Exibição. Vamos localizar a opção Slide Mestre. E o que é um slide mestre? Quando eu clicar aqui em Slide Mestre, ele mostra um slide mestre principal e vários slides mestres para cada layout. O slide mestre, ele serve de base para o que vai ter dentro dos slides da apresentação. Então, se eu colocar alguma coisa dentro do slide mestre, eu sei que esse elemento vai se repetir para os demais slides da apresentação. Por exemplo, eu vou clicar aqui na guia Inserir, estando dentro do slide mestre. Vamos imaginar que a logomarca dessa minha empresa é aqui um sol. E aí eu vou criar um sol aqui no cantinho. Percebe que eu botei esse sol, eu desenhei dentro do slide mestre, né? Bem, agora eu vou fechar o modo de exibição do mestre e a gente vai ver o que aconteceu na apresentação. Percebe que o slide 1, o slide 2 e o slide 3, os três slides têm aquele mesmo sol que eu coloquei lá no cantinho. Por que esse sol apareceu nos três slides sem que eu precisasse inserir em cada um deles? Porque eu coloquei no slide mestre. E o que colocamos no slide mestre, por padrão, se repete para os demais slides da apresentação. Isso pode ser um texto, pode ser um plano de fundo, uma formatação, uma logomarca, como a questão pediu. Então, voltando lá na questão, quando ele diz uma das formas para inserir logomarcas ou textos em um slide do PowerPoint, de modo que eles possam ser exibidos automaticamente em todos os outros slides da apresentação, o uso do recurso aqui é o slide mestre da letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! E aí